No fundo, no fundo, todo mundo gosta de uma boa fofoca. Quer dizer, muita gente acha que não gosta só porque não frequenta o TMZ ou esses sites que fazem cobertura da vida cotidiana das celebridades. Mas aí eu vou te dar duas palavras. Elon Musk. Essa semana, pra variar, foi a semana do Elon Musk. Foi noticiado que ele agora tem um novo conjunto de gêmeos que ele também desistiu da compra do Twitter e aí blá, 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 blá. É que ao longo dos anos, o noticiário de tecnologia está migrando daquela coisa mais técnica ou explicativa ou contextual pra virar uma imprensa também de celebridades. Nós transmitimos esse desejo que nós temos de entrar em contato com narrativas, desenvolvimentos de histórias, seriados, e nós deslocamos esse desejo pra uma figura carismática, como, por exemplo, o Elon Musk. Tudo isso a gente encontra justificativas pra continuar fazendo isso. Porque nós estamos estudando as condições trabalhísticas dos empregados da Tesla, estamos questionando qual é a posição dos bilionários no mundo hoje em dia, estamos também estudando economicamente o que pode ser feito ou não pode ser feito quando ele desiste de uma compra do tamanho da do Twitter. Em especial, nós fazemos isso porque nós estamos nos acostumando com formatos cada vez mais pequenos, o que a gente chama de bite size, tamanho de uma mordida. Cada vez esses vídeos ou podcasts ou textos são mais curtos, então parece que não tem problema ir lá e se engajar com isso durante dois minutos, três minutos. Acontece que, ao longo do dia, isso tem um custo, porque a gente vai juntando dois, três minutos, cinco minutos, dez minutos, e quando você vê, você perdeu o seu dia inteiro, e muitas vezes em questões que não são exatamente bem desenvolvidas. O bite size é uma coisa muito enganosa, porque ele te dá aquela impressão de que você está aprendendo alguma coisa, mas muitas vezes você só está seguindo um fluxo emocional ali, e não está realmente se dedicando com uma real seriedade àquele tema o qual você está tentando debater ou está tentando se informar sobre. Então, o que a gente está assistindo hoje em dia é a transformação de boa parte da cobertura de tecnologia numa cobertura de celebridades ou mantendo uma espécie de reality show tech. Nós aprendemos a discutir os assuntos por meio de celebridades, não mais no abstrato ou então em coisas mais consistentes. Precisa ter uma figura carismática carregando essa discussão, porque a gente mistura o entretenimento com uma discussão mais técnica. Você desvia a atenção de alguma coisa que você tem uma influência, de que você pode realmente modificar para alguma coisa sobre a qual você não tem exatamente muito poder. E aí você fica frustrado, fica com aquele sentimento de que mundo é esse. Então, nós precisamos desenvolver anticorpos, perceber a imprensa de tecnologia se transformando em imprensa de celebridades, e quando chegar nisso, você decidir se você quer acompanhar isso ou não. E aí você fica com aquele sentimento de que você quer se transformar aqui no início da cozinha.